Se não importa hoje, estou aqui, eu vou te apoiar Todos os madeiros não podemos perder Todos os madeiros, vamos, vamos olhar Essa loucura que eu sinto comigo, não quero te falar Se não importa hoje, estou aqui, eu vou te apoiar Todos os madeiros não podemos perder Todos os madeiros, vamos, vamos levar Essa loucura que eu sinto comigo, não quero te apoiar Todos os madeiros vou ali, cixo aqui, estou aqui no outro lado Se não importa hoje, estou aqui, eu vou te apoiar Todos os madeiros não podemos perder A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL